Sou rica, sou bonita Que agora eu penso em mim, não mais em você Mulher não esquece, ela sempre guarda Tô com vontade de falar tudo na sua cara Me deixa perto aqui, quero me divertir E pra você só peço que esqueça de mim Mulher não esquece, ela sempre guarda Tô com vontade de falar tudo na sua cara Me deixa perto aqui, quero me divertir E pra você só peço que esqueça de mim Esqueça de mim DJ Breno, WS Produções Equipe Super News Aqui em nós, sai na frente Sou rica, sou bonita E você aí querendo que eu seja sua boquinha Se liga, que agora sou mulher Para de perturbar, mas some do meu pé Me deixa viver Que agora eu penso em mim, não mais em você Mulher não esquece, ela sempre guarda Tô com vontade de falar tudo na sua cara Me deixa perto aqui, quero me divertir E pra você só peço que esqueça de mim Mulher não esquece, ela sempre guarda Tô com vontade de falar tudo na sua cara Me deixa perto aqui, quero me divertir E pra você só peço que esqueça de mim Esqueça de mim E pra você só peço que esqueça de mim Obrigado.